Tristeza, a tristeza, a tristeza Tchê 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 Tristeza, a tristeza, é senhora, mas vai embora Quando entro no meu samba penso no samba da minha banda Meus ancestrais batucam em mim não saem Tá na hora de se alegrar, deixa pra lá Tristeza não demora, na bateria tenha fé Repique mandaço do caixa tamborim Já que ele toca um só pra mim E no apito, e no abraço E nesse samba que é do nosso peço um compasso Sou um pedaço do nosso axé Se alegra quanto quiser Pois é, na tristeza assumi a alegria que pode vencer Então sai! Sai, 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 fora daqui Desilusão, fora daqui A intenção, fora daqui Eu digo, sai, 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 sai Mas vai embora Mas vai embora Quando entro no meu samba penso no samba da minha banda Meus ancestrais batucam em mim não saem não Tá na hora de se alegrar, deixa pra lá Tristeza não demora Na bateria tenha fé Na bateria tenha fé Na bateria do caixa tamborim Na bateria do caixa tamborim Já que ele toca um só pra mim E no apito, e no abraço E no abraço E nesse samba que é do nosso peço um compasso São um pedaço do nosso axé Se alegra quanto quiser Despreza com minha alegria não pode vencer Então sai, 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 fora daqui Para a desilusão, fora daqui Ma intenção, fora daqui Eu digo, sai, 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 sai Porque agora eu tô feliz Sai, 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 corre a minha banda Que eu não vou me estar feliz Eu quero ouvir Sai, 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 porque agora eu estou feliz No mato, no mato, no mato, se acontece eu saio Hoje eu tenho que zombar pra você e para mim Sai, 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 porque agora eu estou feliz Lá, 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 Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha